E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Alan Santos Bom, dessa vez eu vou trazer aqui uma dica rápida É um vídeo aqui mostrando como trocar a tela da Mi Band Eu estou aqui com a minha pulseira Mi Band, que eu fiz um vídeo pra vocês recentemente Eu estou aqui já com essa telinha da Adidas, vocês podem ver aqui Coloquei essa telinha de frente da tela que já veio Aqui no menu eu vou mostrar pra vocês já como vocês conseguem voltar para a tela normal Bom, vamos aqui para a tela inicial Aqui no mostrador Vocês irão puxar aqui para baixo E vir aqui em mais Quando vocês abrirem aqui, lá na última aba Aqui no caso é a penúltima aba aqui, Band Display Aqui vamos ter a tela dela inicial Aquela aqui é uma tela bem bonita, legal Aí temos algumas opções aqui para baixo Vem essa tela Essa outra E a tela que você baixar Então no caso, agora com a atualização do Mi Band não dá para colocar várias telas Então você vai ter aqui as três telas iniciais, que são essa Essa aqui e essa outra que mudou a sua cor Mais a tela que você baixar Então vou mostrar pra vocês como baixar essa telinha Bom, aqui no celular vamos aqui primeiro para o app do Mi Fit Vou pesquisar aqui por Mi Fit Vou mostrar pra vocês como vocês conseguem alterar a tela pelo próprio aplicativo As telas que já vem Bom, vamos aqui na pulseira Atividade da pulseira Aqui tem desbloqueio de tela Configuração de tela da pulseira Bom, quando abrir vamos ter aqui as telas que já vem no aplicativo Então são várias telas diferentes Aqui dá pra ver Tem tela para tudo que é gosto Telas são femininas como masculinas Porém são telas que não me agradam muito, tá Tem essas aqui, é um número assim razoável Se vocês clicar aqui Deixa eu colocar essa daqui só pra botar Vai aparecer isso aqui, ó Você coloca em sincronizar face do relógio Ele vai fazer o download Tá aqui, ó Fazendo download no aplicativo aqui E ao mesmo tempo fazendo download na pulseira Quando carregar aqui, carrega lá também Ó, carregou e tá aqui a telinha Telinha básica, né Dá pra ver como se fosse uma tela de relógio Agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe Como colocar Nas telas mais interessantes, digamos assim, né Então vamos lá aqui no outro aplicativo Esse aplicativo aqui a galera tava usando Só que a Xiaomi fez uma atualização e bloqueou Então eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir utilizar ele É esse aqui, ó Mi Band 4 Vocês colocam lá watch faces Mi Band e vai aparecer ele, tá Ele vai carregar aqui Tem muitas, muitas telas Aqui ele é aberto O pessoal vai fazendo tela e jogando no aplicativo Então vocês vão achar tela de desenhos, de filmes De time de futebol De tudo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem muita telinha Tem essa daqui, ó Que parece um relógio analógico Legal Tem essa da Ray Plus Do Mickey Da Nike Então tem vários modelos aqui Bem interessante Aqui do iPhone X Vou pegar um aqui e mostrar pra vocês Vou colocar essa do Deadpool Não, essa aqui do Dragon Ball Que tá bem legal Você vai clicar aqui, ó Clicar em instalar Você pode adicionar lá a favorito Então se quiser você pode apenas instalar Aqui tá só mostrando E vou colocar em instalar Você download, olha O detalhe é esse daqui, ó Quando você colocar Você pode colocar em abrir Amifit Ele vai abrir Vai mostrar as telas da Amifit E você vai clicar Nesse desenho aqui Lá no aplicativo da Amifit Esse desenho aqui Vai colocar a tela que você escolheu Nesse aplicativo Esse é um macetezinho aqui Que eu tô ensinando pra vocês É uma coisa bem simples, ó Vou colocar em abrir E procurar o desenho, ó Tá aqui Vou colocar pra instalar esse desenho Como se fosse instalar ele Só que ele vai instalar Aquele outro lá Que a gente escolheu Então esse é o macete Galera, não tá conseguindo Vocês vão ver aqui, ó Coloquei pra instalar Esse aplicativozinho aqui Tá em um Ming da Xiaomi Só que ele vai instalar Na verdade O do Goku Vamos esperar aqui Enquanto baixa Olha aí Carregou E olha aí Apareceu o do Goku Tá vendo? Então esse é o macete É a dica que eu quero mostrar pra vocês Uma dicasinha bem rápida Olha que legal O Goku no Super Saiyan Blue Bem interessante aqui Eu mostro os passos A hora ali em cima E o nível de bateria Então esse foi o vídeo, pessoal Vocês vão abrir aquele aplicativo Apertar naquele ícone E vão conseguir alterar A tela da sua Mi Band Então se você gostou desse vídeo Assim mais rápido Eu peço que você deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima, pessoal Valeu! E até a próxima